Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem uma rosquinha, essa aqui. Essa rosquinha já ficou muito conhecida, né? Ela é um molde pra gente conseguir fazer aquele coque clássico, um coque rosquinha, super bonito, super conhecido. E existe um molde mesmo pra fazer esse coque, mas ele não é muito baratinho, não. Então a gente consegue improvisar e dar uma dica pra vocês como fazer esse aqui. E é bem simplesinho e garanto pra vocês que é bem barato. Quer aprender? Vem comigo! Então o material que nós vamos usar pra fazer o molde é uma meia. Isso mesmo. Uma meia comum. Quanto mais fofinha ela for, melhor, porque ela dá mais volume. Mas vocês podem estar usando uma meia comum. Se for o caso de usar uma meia mais fininha, vocês podem estar usando duas meias, três meias. Pra juntar e dar, fica uma rosquinha, uma roscona. No caso da minha rosquinha, eu usei duas meias, dessas comum de tênis mesmo. Então como ela é mais fininha, eu vou colocar uma dentro da outra. O que a gente faz, primeira coisa? Vocês vão ver que ela já tá pronta. Tá vendo? Esse é o diferencial dela. Nós vamos cortar a pontinha. Então eu vou demonstrar aqui nessa outra. Olha, a meia ela vem assim, né? Com um. E aqui fica os dedinhos. Nós vamos passar a tesoura aqui. Tira só essa pontinha, faz essa abertura. E elas vão ficar assim. Aí você pode pegar quantas meias vocês quiserem. Coloca uma dentro da outra. Assim, bem simplesinho. Nenhum segredo até então, né? Passou uma dentro da outra, ela vai parecer que é uma meia só. Mas dentro vocês conseguem ver que tem duas, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Você vai modelar a sua rosquinha. Então você começa sempre por essa abertura que nós cortamos. E vão enrolando de dentro pra fora. Assim. Vai enrolando e vai puxando pra ficar bem firme. Aqui no finalzinho a gente puxa bem. Segura a rosquinha e puxa bem, olha. Pra conseguir dar um acabamento. Então ela vai ficar assim. Depois que puxa bem, a gente pega e vira essa parte pra fora. Pra cobrir o que a gente enrolou. E olha que bonitinha. Agora já temos o molde pra conseguir fazer o coque. Ela fica bem grandinha, tá vendo? Depende, tudo vai depender do tamanho da meia que você escolher. A grossura dela, né? Quantas meias você colocar. E fica assim. O melhor de tudo é que a gente quase não tem gasto pra fazer esse molde. E o efeito vai ficar igual você tivesse usado aquele molde mesmo. Pra colocar no coque. Espero que vocês tenham gostado da dica. Aproveitem aí em casa. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.